Eu aluguei um quartinho pra fazer de estúdio de uma amiga nossa, eu já tava querendo, eu achei a oportunidade perfeita Daí a gente, onde é mãe? Aqui? É. Onde é? Mais na frente, lá na frente. Daí eu quero alugar um quartinho, gente, pra eu fazer as gravações Só que eu quero reformar tudo, aí eu vou tentar achar uma prateleira legal no ferro velho. Olha, chegando no ferro velho Vai ficar chique, viu, gente, depois que reformar, viu? Que é um lugar bem bonito Gente, eu tô indo na Leroy com o Felipe, meu motorista Eu dirijo assim, por necessidade Eu dirijo bem, mas assim, né? Necessidades Você gosta de dirigir, amor? Eu amo, cara Enfim, aí ele vai me levar lá na Leroy Leroy Aí, gente, a minha mãe tá aqui atrás também, tá um breu, não dá pra enxergar E hoje eu fui no ferro velho tentar achar uma prateleira com a minha mãe Só que tava muito caro no ferro velho Aí eu falei, não, compensa comprar nova Tava 150 reais no ferro velho Falei, não, vou tentar achar nova Aí eu vou tentar achar já pra poder fazer uma parte da reforma, né? E aí o Felipe vai me ajudar a escolher junto com a minha mãe as coisas Eu preciso de um tapete Papel de parede Três tipos de papel de parede Dois, na verdade, porque eu já tenho um Eu preciso de prateleiras Plantinhas Uma mesa, uma escrivaninha E aí, se eu tiver dinheiro pra comprar uma luminária, eu também vou comprar Porque eu quero deixar bem bonitinho, bem minha cara E um suporte pra instrumento também, né, amor? Sim, sim Pra dois violões Então, é isso Vamos! Gente, olha o sonho que é essa loja Leroy Merlin Aqui de São Bernardo Cara, é muito grande Enorme, 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 enorme Tem de tudo Aí eu vou ver luzes, tapete, igual eu já falei pra vocês Olha o Felipe Gente, olha que sonho Que? 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 comics E aí o parede Vamos lá. Ó galera, a gente já iniciou a meia parede, tá vendo? Aí lá embaixo o recorte tá feito certo, só que aqui em cima o vão do azulejo tá aqui. A gente deixou mais ou menos na altura do vão do azulejo pra depois a gente cortar bem certinho. Aí deixei torto aqui pra depois fazer o acabamento. E em cima agora eu vou fazer o cimento queimado. Já comprei os papéis ali, tá uma zoninha aqui, básica. Aí em cima a gente vai colocar os papéis de parede de cimento queimado pra ficar uma meia parede. No projeto, como vocês puderam ver, não tem. Só que o que aconteceu? Vou explicar pra vocês. Eu comprei antes da Stephanie fazer o projeto, muito antes eu já tinha comprado esse papel ripado. E ela falou que não ficaria legal e realmente ficaria mais bonito se fosse como tá no projeto, muito mais bonito. Só que como eu comprei muito desse papel de parede, eu não podia desperdiçar, não consegui trocar, não consegui vender. Aí eu falei, cara, eu vou ter que usar. Então eu vou ter que usar mesmo assim e torcer pra não ficar feio, né? E no vídeo eu acho que não vai ficar feio, mas ficaria mais legal se fosse só o cimento queimado. Aí no restante aqui eu vou tentar usar só o cimento queimado. Gente, olha a perfeição desse recorte. Cara, olha a perfeição dessa parede. Mano do céu! Tá ficando bonito? Tá ótimo, beleza, muito bom. Gente, olha só. Um dos perrengues aqui, ó, já tá uma zona aqui. E já instalou internet. Então temos internet e luz, né? Água. Agora já tá perfeito. Aqui o papel de parede faltou. A gente teve que fazer várias emendas. Eu acho que pelo vídeo não dá pra enxergar, não. Calma. Pelo vídeo não dá pra enxergar, gente. E nem olhando assim eu consigo enxergar onde foi a emenda. Você consegue? Mas ali, ó, aqui, ó. Aqui dá pra enxergar. Peraí, vou mostrar com o meu dedo aqui. Aí ficou com algumas bolinhas ali, ó. Mas olha como ficou perfeito. Cara, sem palavras. Aí o cenário vai ser aqui, ó. Eu deixo aqui assim. E aí fica perfeito. Gente, teve que abrir mais os buracos da... Teve que abrir mais os buracos da mesa. Por quê? Porque os buracos afiram. A gente queria uns buracão pra poder caber o parafuso grosso, já que vai o computador. Que Deus o livre cair, sai fora. Por quê? Tchau. Gente, agora eu tô indo lá no meu escritório, né, no meu... Gente, ainda não sei como chamar. Parou pra vocês aí naquele dia que eu não gravei o restante, mas já coloquei coisa na parede. As coisas mudaram, mas hoje eu já vou levar o computador já. Gente, finalmente, ó, tá vendo que tá tudo cru, mas finalmente nós temos o primeiro cenário pré-pronto, digamos assim. Já fiz tudo da parte grossa, assim, sabe? Que foi colocar prateleira, colocar papel de parede, colocar aqui. Agora só falta colocar o computador e eu vou mostrar pra vocês como que tá o andamento dela. Galera, este é o cenário 1. Vou fechar nele, ó. É isso. Esse é o cenário 1, é isso que vocês vão ver nos vídeos, né? Por que que eu decidi instalar aquelas duas prateleiras? Vocês já assistiram o projeto, já sabem como ficou. E eu falei que eu queria uma coisa pra pegar que estivesse mais em mãos, assim. Então, vou encher de plantinha, vou encher de coisinha, vou colocar os fones e também vou colocar um quadrão aqui. E aqui eu vou colocar o computador, a cortiça, ali vou colocar um capim de pampas. E esse vai ser o cenário. Ele não tá pronto, tá longe de estar pronto, mas a gente já fez o grosso, tá vendo? Como vocês podem ver, já tá com papel de parede, já tá com papel de parede, com as prateleiras instaladas, a mesa já tá montada. Todo recorte já foi feito, a porta, ó, trocou a porta, agora a porta tá cinza. E ela tá, como fala, com moldura agora, era outra porta, não sei se vocês lembram. Então, agora, ela tá assim, cinza. Ó, que coisa mais linda. Esse é o cenário. Então, é isso, o outro papel de parede que eu vou comprar é do cimento queimado. E aí ele vai em todo o espaço, assim como a Stephanie sugeriu. Aqui vai uma mesinha, vocês já viram no projeto, né? Ali um frigobar, mas essas coisas eu vou comprando aos poucos, tá, galera? Bem aos poucos. Aqui vai um sofá e a prateleira vai aqui do lado. Uns quadros ali, aqui vai uma cortina branca e o papel de parede. Então, tá mais ou menos assim já. Lembrando que o chão também vai ser colocado um vinílico por cima. Mas o cenário 1 já tá finalizando. E agora só falta a parte de arrumar mesmo, de pendurar o quadro na parede. Aí eu vou ver qual quadro que eu penduro, a cortiça, eu vou trazer o computador. Pra já dar uma baita diferença, mas eu gostei, hein? Gente, agora eu vou lá em casa buscar as coisas. Eu tô com essa cara de choro, mas não é de tristeza não, tá? Tava orando aqui, orando e eu sempre falei pra Deus, assim, que todas as vezes que eu fosse fazer algo, seria pra glória dEle, sabe? E eu tava ouvindo aquele louvor, Deus proverá da Gabriela Gomes, e eu senti muito a presença de Deus, assim, como se Deus estivesse blindando esse lugar, sabe? E eu não consigo nem falar porque, cara, Deus é perfeito. Só isso que eu tenho pra dizer pra vocês e nunca duvidem dos sonhos de vocês, do que Deus pode fazer, nunca duvidem, nunca, 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 nunca. Mesmo em tempos de crise, levante as mãos pros céus e diga, Deus proverá. Precisa ter dúvidas do poder de Deus, você pode duvidar de você, mas do que Deus pode fazer, nunca, nunca, nunca. Eu duvido de mim, muito, às vezes, mas de Deus nunca. Então, Deus proverá. Isso, eu vou buscar o restante das coisas e depois eu volto. Mas eu quero finalizar esse primeiro cenário meu, meio que pré-finalizar esse cenário com vocês e durante o mês aí vocês vão ver nas atualizações que vai ter em todo o quartinho aqui, tá bom? Pai, o que você tá fazendo aí? Gente, atualizações pra vocês. Agora já tá com mais carinha de estúdio, assim, né? Mais carinha de casa, tem uma zoninha no chão, mas já tô organizando algumas coisas. Já trouxe tudo pra cá, cadeira, todas as minhas luzes. A minha coisa ali tá secando no varal. E é isso, gente. Vou mostrar pra vocês como tá ficando, tá? Que fofura. Pera, deixa eu vir pra cá. Ó, gente, já tá com mais carinha, tá vendo? De estúdio. Aí tem um monte de baguncinha aqui no chão, mas aos poucos vai tomando forma, né? A gente vai organizando aos poucos e aos poucos vai ficando bonitinho. E vim mostrar, semifinalizado, essa última cena desse vlog que eu vou mostrar pra vocês, o meu cantinho quase finalizado. Ficou assim, gente. Ó, tentei vir mais pra trás pra mostrar o cenário todo, porque a parede é grande. Olha que lindo. Tá vendo? Ficou bem parecido com o do projeto, eu achei bem parecido mesmo. É só aqui que eu vou colocar outro quadro que a Stephanie sugeriu e um fone de ouvido aqui. Ali tem um capim de pampas, eu vou colocar meio cortiça ali também pra colocar recado, essas coisas. Mas, gente, eu amei. Achei lindo, 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 ó. Tá um vazio bem grande aqui, eu ainda vou preencher. Mas, gente, no mais é isso. Eu amei. Ali, ó, eu coloquei mais uma prateleira, porque eu vou colocar as minhas câmeras aqui. Então, preciso que elas fiquem em mãos. Mas, pro vídeo, esse cenário aqui, assim, ó, que é o que vai pegar, ficou perfeito, perfeito. Porque aí eu vou ficar em pé e esse cenário que vai aparecer. Então, assim, perfeito. Daí, por enquanto, eu vou colocar minha plaquinha do YouTube ali em cima, vou até fazer isso agora. Gente, amei. E assim eu finalizo esse vlog. Vou mostrando mais atualizações pra vocês, da reforma de todo o cômodo. Porque, ó, como vocês podem ver, essa parte ainda tá longe de acabar. Tenho que colocar as coisas ainda. Eu já tenho as coisas, só não papel de parede, que eu ainda vou instalar. Aqui também, aqui também, ó, tá tudo cru. Vocês vão acompanhar tudo, galera. Tudo, tudo, tudo. Mas, por enquanto, foi isso. Eu queria mostrar o cenário 1. O que vai pegar nos vídeos é essa parte aqui, ó, que eu vou ficar. Às vezes, essa parte aqui do violão. Mas é isso, a câmera só pega um pedacinho. Eu acho que esse pedacinho tá sensacional. Daí, esse é meu novo computador, galera. Eu mostrei no Instagram todas as atualizações. Mas, se vocês quiserem, eu posso deixar aqui embaixo, fixar nos comentários de repente. E é isso, ó. Meu computador, minhas coisinhas. Tá bem vida real, porque eu já tô trabalhando, né, gente? Mas eu amei. Me contem o que vocês acharam. E é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri